O que é Pedro? O que é Pedro? É o 7 e 5 Que nóis tá descarada a mente, roubando o cenário Algo julgar o delinquente, nóis mostra o contrário Desinformado quer tirar a conclusão da minha vida Aperta o clique pros comédia, o filme é de drama E só não vem me informar, que os progressos plantam aqueles que nunca saem do lugar É a nave decola assim, saindo pra trabalhar Vários vão falar que é sorte, cê é pertinho pra julgar Só não viu nosso esforço pra tá onde nóis tá Só não faz igual nem menos, mas só quer zé pagar Não é porque cê tá parado, que o mundão tá devagar Vai ver que é você que precisa acelerar Caprichar nas atitudes, parar de falar Que é mais pilota, para o sacana, que fala mal Que é PV? Danada, danada, nós tá aí Pelo forte, te depoche Só no corte, nós tá aí Pelo forte, te depoche Só lazer Chuto bate, pé na porta, tá que louco que pilota Astronave desitoca, meus coisa ruim nós da bota As louca que é me dá, só não vai se apegar E se caso me ligar, é caixa E a risca é pica, em casa não vou ficar E se caso me ligar, é caixa Sete, cinco, toque, estrala Saferinho, larra pra E as gata siliconada Tão jogando o zilão Bandido que é bandido Não agir na emoção Os meninos evoluíram e não vivem de ilusão Amor pra nóis é dinheiro Só moleque chucro Da banca dos vagabundo Não é qualquer um que encosta Analisa tudo Se o histórico for sujo Fica longe, nóis bigorda Mil graus nossos assuntos E os bick mundo Só pensa em fazer fofoca Avalia tudo Nós divide os lucro E dá tchau pra ideia torta É os maloqueiros É os maloqueiros É os maloqueiros Tá contando bem, não conta mentira Não conta os planos pros bick em vejo É os maloqueiros É os maloqueiros É os maloqueiros Tá contando bem, não conta mentira Não conta os planos pros bick em vejo A putaria começou Os IBJ fala que é sorte Mas eu digo caô porque eu não posso fazer nada Se meu bagulho é tudo culpa do Pedro Tu sabe que eu sou cara bacana Sou forrado Sou forrado, cheio de grana Não fumei, mas tô brisado Não fumei, mas tô na onda Que eu preciso te ter É uma vez sem medo DJ Pedro, você é foda E eu digo mesmo Que eu preciso te ter E vem devagarinho Todas elas E vem devagarinho Com a PPK Morena do cabelo Morena do cabelo gajeado Tu não imagino que é um milhão no bolso As minhas duas rodas corta mais que os ouro Na pista causa pânico nos louco E o meu físico todo tatuado Ela se atira e quer entrar de caso Ela se atira e quer entrar Chama a amiga, começa a competição Seleciona a morena e a pretinha do mundão Passa que se rote, evoca o tubarão Ensina elas a descer no chão DJ Pedro, agora não DJ Pedro, agora não Bota ela pra descer, deixa ela me chamar Joga pra eu ver que o Pedro vai olhar gostosa Apetitosa Bota ela pra descer, deixa ela me chamar Joga pra eu ver que o Pedro vai olhar gostosa Apetitosa Essa canta me deixa no cio Ela passa e eu faço piscio Gostosa, amor Inevitável eu querer um pouco mais Pra conquistar eu tive que correr atrás E os pousados riram da minha trajetória Agora querem tá junto na minha vitória Em vez de quando na favela era descalço Eu tô no grau de transalpeback de enquadro Pra variar eu meto fogo em duas rodas Pra alguns felicidade é minha derrota Mas não É só moleque louco costurando a pista Eu vou viver pra ver invejoso chorar Hoje vai ficar com o áudio DJ Pedro é mídia Vai ter que engolir, vai ter que aceitar É nóis evolução enquanto os lock brisa Eu vou fumando um que é só pra relaxar Enquanto a gente cria ele só copia E quando for pra pista é melhor tu rezar É melhor tu rezar DJ Pedro Uma revoada nessa noite até cai bem É que eu tô precisando desestressar Noite clandestina onde ninguém é de ninguém Manda localização que eu vou brotar Uma revoada nessa noite até cai bem É que eu tô precisando desestressar Noite clandestina onde ninguém é de ninguém Manda localização que eu vou brotar DJ Pedro no beat nós fazendo hit é mais um sucesso na sua playlist Nós não tem limite igual nós não existe menor pode pá Me ouvindo diz e me vendo esse clipe de blusa de Jimmy Favela do Chica Não tem limite pra mim que meu som ta tocando em todo lugar Depois eles dizem que foi fácil, foi sorte, foi mole, chega até aqui Um disse e me disse recalcado, perreco, invejoso sempre foi assim Depois eles dizem que foi fácil, foi sorte, foi mole, chega até aqui Então faz o seguinte, trame a garrafa de whisky Quanto doido pra brotar na revoada Só pra ver a chuca rebolar Nós fatura enquanto ele só fala Duvido esse set não estourar Doido pra brotar na revoada Só pra ver a chuca rebolar Nós fatura enquanto ele só fala Duvido esse set não estourar É os maluqueiro É os maluqueiro É os maluqueiro Tá contando bem, não conta mentira Não conta os planos pros bequinhos vejo É os maluqueiro É os maluqueiro É os maluqueiro Tá contando bem, não conta mentira Não conta os planos pros bequinhos vejo Pra que eles assistam a vitória com nitidez Que esse é o sete e cinco e talvez eu esteja no seis Sete e cinco? Que fã, amor Se me tirasse tá ferrado, hein, viado Se me tirasse tá ferrado, hein, viado E foi só isso Se me tirasse tá ferrado, hein? Traga você